Os moradores de Foz acordaram cedo neste feriado para as comemorações dos 201 anos de independência do Brasil. Cheguei cedinho, trouxe as minhas crianças junto para pegar o lugar aqui. Todo ano a gente participa, que isso aqui é uma coisa que desde criança a gente já desfilou muitas vezes, não nesse local, mas em outros, mas é gratificante vir privilegiar esse desfile tão maravilhoso aqui, que é do nosso município, e eu sempre gosto e não perco um ano. Cheguei bem cedinho. Lá em casa a gente procura o máximo que a gente pode colocar na cabeça dela, que é pátria acima de tudo. Para os estudantes a data tem um significado especial. O 7 de setembro é a independência do Brasil, quando a gente se liberta de Portugal. É o dia que a gente se liberta de Portugal, é um dia muito importante para todo mundo. O 7 de setembro significa a independência do Brasil, quando Dom Pedro comemorou a independência a Portugal, às margens do Rio Ipiranga. Eu acho importante porque assim a gente consegue comemorar as conquistas passais do nosso país, por causa que foi muito importante a independência de Portugal. Alunos e professores estavam na expectativa. A Júlia ensaiava os passos com as amigas para fazer bonito na avenida. Meio ansiosa e meio nervosa. Por quê? Porque, bom, na verdade porque eu não sei fazer muito junto. Eles estão todos ansiosos, teve criança que chegou bem cedinho, sabe, e estão muito felizes com isso. O Robson trouxe os filhos para as comemorações da independência. A ideia é despertar já na infância o respeito à pátria. Porque a gente procura passar para eles que eles respeitem a Deus, a nós e também a pátria. Então eles precisam conhecer desde pequeno a bandeira, o hino, as datas especiais. A gente procura passar para eles desde pequenos, então estar aqui é muito importante. A solenidade começou com honras militares. Esse dia é muito importante para todos nós brasileiros, não é uma atividade só militar. É um evento cívico-militar. Tanto que nós estamos participando desse evento com desfiles de diversas instituições, não somente instituições militares, mas instituições civis também, escolas, para brilhantar esse evento no dia de hoje. Cerca de 3 mil pessoas participaram do desfile. Tropas das Forças Armadas encantaram o público com os blindados e equipamentos de defesa. O Corpo de Bombeiros exibiu viaturas e ambulâncias para socorro e resgate. O Colégio Dinâmica levou para a Avenida Pedro Basso mais de 150 estudantes. Representando a bandeira do Brasil, as estudantes do ensino fundamental chamaram a atenção do público com um visual impecável. TV cumprido. Mais uma vez o Colégio de Educação Dinâmica, um show na Avenida, mais um 7 de setembro, com muita empolgação, muito otimiza. E os nossos alunos estão de parabéns. E o Colégio também. Maravilha. Foz do Iguaçu, além de exemplo, é um orgulho nacional. Porque nós temos algo que o mundo busca, que é essa convivência pacífica entre os diversos povos, as diversas origens. E aqui a gente dá esse grande exemplo de paz, esse grande exemplo de convivência fraterna e de solidariedade. Foz do Iguaçu é a porta de entrada de muitos países, de muitos refugiados, de muitas pessoas que vivem atrás de um abrigo. E Foz do Iguaçu sempre tem uma mão estendida. É uma cidade muito solidária. Foz do Iguaçu! 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 Foz do Iguaçu!